É para isso que eu pago internet. Treta, estamos aqui. Kim Paim cobra posição de Ricardo Salles e da direita sobre o Deltan Dallagnol. Antes da gente começar, deixa eu dar minha breve opinião, porque eu já fiz vários reacts aqui ao Deltan Dallagnol. Eu acho que funciona da seguinte maneira. Todo mundo acha que não é com ele. Ah, que coisa da extrema direita. Quando começou o inquérito no final de 2019, quando a gente teve a busca e a apreensão em 2020, o primeiro inquérito das fake news, foram na casa da minha mãe buscar meu celular e meu computador. Eu falei o seguinte, não será só nós. Eles vão começar pela beirada e vão fechando o círculo cada vez mais. Ontem, tem inquérito contra o Van Raten, por ter chamado o Dino de covarde. Agora, o Deltan Dallagnol teve seu mandato completamente revogado, perdeu o playboy. Não pode ser político, Deltan Dallagnol. Ele só pode ser agora digital influencer. Então, quando a água bate no bumbum da pessoa, ela passa a lutar por liberdade. Ela vem para o nosso lado. Ela fala, ah, não é só aqueles extremistas da direita? Qualquer pessoa que seja contra o mecanismo coletivista da esquerda, de um grupo que detém todos os nossos bens, para onde vai todo o nosso imposto. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, vamos ver aqui essa treta. Vai, pegue a pipoca. Kim, diante do exposto, também preciso te ouvir. Então, eu só queria pedir para o Salles, então, criticar o Deltan Dallagnol agora ao vivo para o Brasil, desmentir a fake news que ele fez com o Bolsonaro, falando que fez um acordão para rifar, inclusive, as pessoas do 8 de janeiro e de quebra, inclusive, cobrar o Zema aqui publicamente, apoiar o Bruno Engler. Eu vejo o tudo assim, você está falando muito assim, falou tudo isso daí, etc. E, por exemplo, eu acho que esse é um problema, como você disse, do Brasil. E o marco da sua raiz é uma porcaria, é um lixo. Mas, quando eu olho para outros partidos, eu fico assim, falo, cara, cara, vocês estão reclamando ali, porque vocês também não fazem o dever de casa, sabe? Eu não vi ninguém defendendo o Bolsonaro, como o Deltan Dallagnol. Agora eu estou pedindo aí, pô, dar uma mão, sabe? Eu até pude sabate na Marina Helena, perguntei do Zema, fugiu. Perguntei do Deltan, fugiu. Falei, pô, mas que pode isso, cara? Não pode perguntar dos ungidos. Mas é isso que eu, assim, é a pergunta que eu faço. Fico até feliz se você puder cobrá-los aqui publicamente. Mas, sabe, no final do dia, além da provocação, eu acho que você fala assim, tem dois turnos da eleição, beleza, tem dois turnos. Agora eu acho que, quando você negocia, no primeiro turno é uma coisa. Quando você negocia, no segundo turno é outra. Quando sai da eleição, a depender da forma que sair, é um cenário. E depois vai ser outro cenário. Você pode pontuar mil ou uma coisas. Quando eu olho os números hoje no Brasil, do que representa a direita dentro da Câmara, eu acho que são zero as chances da direita conseguir emplacar. Beleza, fiz o segundo turno, passou o recado para a população, pô, muito bacana, massa, legal. Mas, no final do dia, vai ter que compor com um lado ou com o outro. Eu acho que sentar é tentar analisar. Se alguém me falar, não, olha só, se a gente lançar a candidatura agora, no segundo turno, talvez a gente consiga compor de uma forma melhor, etc, tudo mais. Beleza, pode ter alguma explicação assim. Eu acho muito difícil. Eu acho que qualquer tipo de negociação, chegando agora, inclusive os dois blocos estão aí, o bloco do Elmar e do Brito, estão se posicionando bem para tentar, inclusive, excluir o PL de qualquer tipo de discussão. Então, meio que o caminho fica sendo o Hugo Mota, que eu não acho que é o melhor dos candidatos. É um cara ligado, inclusive, ao Ciro Nogueira. É o cara do Marcos Pereira e do Ciro Nogueira. Tem dois caciques apoiando a candidatura do Hugo Mota. Do outro lado, o Elmar e o Brito estão oferecendo a primeira vista para o PT e estão, inclusive, negociando também o TCU para entregar para o PT. É o cenário que está aí no Brasil diante de nós. Então, eu acho que, assim, diante da situação do jeito que está, eu prefiro, eu acho que é um caminho um pouco mais pragmático, olhando. Cara, olha só, os números são esses, é isso daqui que tem na mesa, vamos que vamos. E quando se fala, a gente dá o exemplo de São Paulo, porque acho que é o melhor exemplo do país, e assim, eu também olho o PL. No Nordeste, no Ceará, os meninos conseguiram tomar o diretório. O Carmelo, junto com o André Fernandes. E no restante do Brasil, às vezes a gente coloca assim a discussão de uma forma, e em São Paulo isso aconteceu bastante, isso não foi você, você não falou isso em nenhum momento. Mas às vezes na rede social, às vezes as pessoas colocam o seguinte, não, Bolsonaro não fez isso, não, Bolsonaro não fez aquilo outro, não aceitou isso, aceitou aquilo outro, como se o partido fosse uma disputa entre Bolsonaro e o Valdemar. Não existe nenhum tipo de responsabilização, nenhum tipo de cobrança em cima dos deputados. Quando vocês foram para o PL, vocês sabiam quem já estava no PL, não vai me dizer que vocês não esperavam que o voto de vocês bolsonaristas iria acabar por eleger alguém do PL Raiz. Talvez a hora de perder de pé fosse 2022, falar, cara, Bolsonaro, tu vai se unir com o Centrão, eu não vou, eu vou para tal partido, vou para o partido de cá. Mas ali foi o momento que todo mundo seguiu o Bolsonaro, foi o partido dele, bateu a foto junto com o cara, e aí, quando tem a situação, Bolsonaro foi lá, apalavrou, e se inclusive você procurar minha rede social, você não vai encontrar um apoio meu ao Ricardo Nunes, e se você procurar todas as principais denúncias que foram feitas sobre ele, eu acho que eu comentei sobre todas, está até registrada nos Atlas, eu acho que eu tenho denúncia contra o Ricardo Nunes de março do ano passado, março do ano passado. É só pegar os Atlas e dar um CTRL F, escreve Ricardo Nunes, que vai aparecer fácil. É muito bom ter um K-Pai no nosso time, né, mano? Fala a verdade. Eu olho para a esquerda e só tem mongol, mano, só tem os caras bobos. Mano, medo. O cara vai lá, o cara apoia, e aí gira todo esse embate, e muita gente coloca o seguinte, Ah, Bolsonaro, eu sou o seu aliado, mas, assim, é isso aí. E aí fica aquela aliança, eu falo, pô, o que que aliança é essa, cara? Beleza. Em você eu voto, mas nos seus candidatos, não. E é uma posição que eu entenderia, por exemplo, o Pitoli. O Pitoli fala, isso tá aí de boa, o Pitoli é jornalista, sabe? Qualquer pessoa falasse isso, eu entenderia, o cidadão comum, o cidadão comum puto da vida com o Bolsonaro, eu também entendo. Mas quando eu olho, assim, vocês, deputados como um todo, vocês, deputados, para mim, é mais de um a situação, eu vejo que, poxa, vocês se elegem debaixo da asa do cara. Aqui, eu vou bater foto na hora da eleição, sou Bolsonaro até debaixo d'água. Na hora que Bolsonaro segue por um caminho, que, pô, a gente não concorda com esse caminho, etc. Não, aí não, aí eu tenho minha independência. Então, eu acho bem complicado. E, assim, dia após dia, eu vejo inconsistências que, a não ser que aconteça muita pressão de rede social, como, por exemplo, o caso do Deltão Dallagnol, ninguém fala nada. Da mesma forma que se fala do passado, da turma, do PL, que eu tenho certeza, o passado deve ser pior do que a gente sabe. Em uma quantidade de coisa que nunca nem veio à tona, porque é tanta confusão que acontece no Brasil, a gente não sabe. Eu não boto a mão no fogo por nenhum daquele do PL Raiz. Por nenhum. Mas, quando a gente olha o famoso Deltão Dallagnol, que ele já aprontou, desde o descolado do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo, a coisa que ele fez, enquanto procurador, inclusive para atrapalhar o governo Bolsonaro, as contribuições que Deltão deu, inclusive, chancelando toda essa questão do discurso de ódio, coisas que aconteceram durante a campanha, acusações, inclusive, do outro candidato lá em São Paulo, acusou o Carlos Bolsonaro por mais de uma vez de ter um gabinete do ódio. Eu não vi ninguém se levantando, sabe? Assim, cara, vocês não vão se levantar para comentar sobre isso, defender lá o líder de vocês, Bolsonaro. Sou jornalista até um lado, sou até torcedor. Sou torcedor, grande parte do tempo, passo o pano para Bolsonaro, muita coisa acabou relevando. Mas eu não fui eleito. Bolsonaro estava aqui no Pitólio, eu estou aqui porque ele me recomendou. Mas só a minha relação que eu tenho com Bolsonaro. Então, às vezes, eu acho que falta uma percepção, essa mesma crítica, às vezes, olhando para dentro de casa. Salles. Veja só, vamos por partes. Primeiro, com relação a essa bobagem que o Delanhol falou, eu falei, aliás, falei para ele próprio, eu falei, de onde você tirou essa merda que você inventou? É, não, veja, não sei o que e tal. Então, agora, várias pessoas poderiam ter falado, não falaram, mas eu falei, porque realmente é uma BC. Com relação à aliança do Zema, eu fiz uma defesa da história da aliança, e quando, e na mesmo vídeo, eu digo, se fosse eu, Ricardo Salles, o governador e o Calil subisse no meu palanque, eu mandava descer imediatamente. e disse no mesmo vídeo, com todas as letras, que o meu candidato, se eu votasse em Belo Horizonte, era o Bruno Engler. Pode olhar o meu vídeo lá, que isso está dito, com todas as letras. Ou seja, foi uma besteira fazer aliança... O manter a aliança... O manter a aliança, por que compor o Bruno Engler? Eles têm lá as suas diferenças, parece que o Bruno Engler, dizem, votou contra várias coisas do Zema na Assembleia Legislativa, e por isso não saiu a pordo entre eles. Então, isso aí é uma política de Minas, eu não conheço. Isso teria sido a justificativa deles irem contra o Tramonte, e não com o Bruno Engler. Até aí, é uma justificativa plausível da turma de BH. No momento que o Calil entra na aliança, e alguns disseram que ele entrou na aliança antes dela ser firmada, outros estão dizendo que entrou depois, eu não tenho condições de dizer, não sou mineiro, mas em qualquer situação, antes ou depois, no momento em que o Calil pisasse na aliança, ou até no palanque, fisicamente, como foi, eu, Ricardo Salles, sendo governador de Minas, tocava o Calil para fora, imediatamente. Mas esse sou eu, Ricardo Salles, não o Zema. Então, a minha posição, Ricardo Salles, é essa. Eu não tenho nada, nunca vou passar pano em coisas que eu não concordo. Eu digo as coisas na lata. Então, estou te dizendo aqui, com relação ao Dallagnol, fez besteira, falou bobagem, e teve que engolir a bobagem que falou. E com relação ao Zema, eu defendi no vídeo que eu fiz, dizendo que se o Calil pisasse na minha aliança, fosse eu, governador, o pisasse no palco, eu acabava com aquela aliança imediatamente. E disse no vídeo, está lá o vídeo para quem quiser assistir, o meu candidato em BH, se eu fosse de Minas, não sou, sou paulista, teria sido o Bruno Edo. Então, com isso, estou com muita tranquilidade. Não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso, digo isso com todas as aulas. Com relação à defesa do presidente Bolsonaro, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou, fui ministro dele, do primeiro dia do governo, até metade de 2021. Fui um dos ministros que mais combatia a esquerda. Peguei, provavelmente, a pasta mais difícil do governo, do ponto de vista de guerra cultural, briga ideológica, e defendi do primeiro ao último dia. Com certeza, meio ambiente é padre. Segurei todas as buchas, tomei processo, briguei na imprensa, briguei lá fora, no exterior. Ou seja, ninguém, desculpa, vou falar com tranquilidade, ninguém defendeu mais o presidente Bolsonaro, com o nome e o próprio CPF na reta do que eu. Não estou falando de discurso, estou falando de prática, assinar coisa, dar declaração, ser chamado em processo para falar, ser chamado em audiência no Supremo Tribunal Federal para falar de questões ambientais, questões indígenas e tudo mais. Ou seja, não é que eu falei coisas, eu dei a minha carta, o meu CPF, o meu nome, o meu patrimônio, para defender o presidente Bolsonaro do primeiro ao último dia que eu fiquei no governo. E quando eu saí do governo, e fui para a Jovem Pan, está aqui o Pitoli, que era meu colega, na época que a Ori Verde era a Jovem Pan, eu todo dia defendi o Bolsonaro na Jovem Pan. Eu não era deputado, não estava em campanha, não era meu ex-ministro, não ganhava um centavo para isso. Fiz tudo isso, tudo isso, pela minha administração, pela minha lealdade e pelo meu agradecimento a ele e por reconhecer que coisas muito bem feitas, coisas boas no governo, precisam ser defendidas e que existe uma guerra política para ser defendida. Agora, veja bem, isso não nos torna, ainda que eu tenha sido eleito no PL, e aliás, que eu fui para o PL porque o Bolsonaro foi, é verdade. E eu sabia que o Valdemar tinha aquele histórico de mensaleiro, de tudo isso, também é verdade, mas nós fomos no pressuposto de que o Bolsonaro, sendo a grande liderança que é, era a oportunidade para botar a ordem na casa de um partido que estava abrindo as portas. E ele botou a ordem na casa em muita coisa, mas muita coisa o PL não deixou fazer. E nessas horas, nessas horas, eu preciso ter uma análise muito fria para ver o seguinte, enquanto a gente é que teve os votos, pega a lista, estou falando em São Paulo que eu conheço bem, os outros estados não posso falar. Quando nós é que tivemos votos, Carla Zambelli em primeiro, 940 mil votos, Eduardo em segundo, 740 mil votos, eu em terceiro, 640 mil votos, depois mais embaixo, Marco Feliciano, não sei quem, The Hit e tal, você pega a lista dos eleitos, é só candidato de direita. Em geral, os candidatos da turma Raiz, Valdemarista, Maquinista, estão lá no rabo do foguete, 70 mil votos, 60 mil votos, tirando o capitão Augusto que teve uma boa votação, a maioria foi tudo ali, 90 mil votos, 100 mil votos, 70 mil votos, aí chega na Câmara dos Deputados, Qual é o cargo mais importante que o pessoal da máquina quer? Que o pessoal do sistema quer? Relatoria do orçamento, que é quem lida com dinheiro. Para quem que vai a relatoria do orçamento? Deputado Valdemarista. Cargo na mesa, quem que vai para cargo na mesa? Deputado Valdemarista. Liderança do partido na Câmara dos Deputados? Deputado Valdemarista. Ou seja, Ou seja, Ou seja, usaram a direita como tiririca, né? Vai, ganha os votos para nós aí, mas nós que manda, tá? Nós fizemos votos e eles ficaram com os cargos-chave. Então, quando eu te digo que as coisas não são bem assim, não é uma crítica ao Bolsonaro, dito nenhum, é simplesmente a constatação de que há certos momentos que a gente precisa botar um pé no freio. Precisa fazer um freio de arrumação. Pode. E nem sempre você fala, ah, eu tô junto daqueles que ganharam. Meu filho, você ganhou o abacaxi, mas eles ficaram com a polpa, você ficou só com a casca, o que adianta? O abacaxi é de todos, mas você fica com a parte dos espinhos e o bonitão fica com a parte da polpa, com a frutinha gostosa. Então, veja só, nós temos sim a oportunidade de fazer coisas muito importantes. O pessoal fica criando desavença, ninguém foi contra a autoridade, as sentências do presidente Bolsonaro. Só que há certas situações, e São Paulo é uma delas, em que a própria ascendência do Bolsonaro foi colocada por eles em causa. Você vai se lembrar que quando o Bolsonaro decidiu de fato que nós não avançaríamos com a minha candidatura, não iam insistir mais nisso, e decretou, declarou que o Melo Araújo já se ouvisse, eu fui um dos primeiros a falar, ok, beleza. Aí, o que aconteceu logo em seguida? Não vamos esquecer isso. Todas essas lideranças que estão lá no entorno do Nunes, cercaram ali o Tarcísio, todos aqueles que estão lá, os líderes dos partidos da aliança do Nunes, não queriam o Melo Araújo, e estavam cozinhando o Bolsonaro para não deixar chegar, não deixar fazer o Melo Araújo vice. Passa um mês, passa dois. Quanto que o Melo Araújo aceita o Melo Araújo de vice? Quando surge o Pablo Marçal e o Bolsonaro deputado da Jebem, Pablo Marçal, fazer vídeo com Pablo Marçal, se engraçam com Pablo Marçal, e aí com medo do apoio do Bolsonaro e do Pablo Marçal, essa turma toda, mais do que de peça, corre para dizer não, 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 aceita o Melo Araújo, aceita logo, aceita logo. Foi isso que aconteceu. Eu acho que as pessoas são muito emocionadas, e eu falei isso durante o primeiro turno inteiro, separem o primeiro turno do segundo turno. O primeiro turno é para você votar no seu candidato ideal, o segundo turno é para comer o sándwich de merda e falar que está gostoso, com gosto de sorvete, de chocolate, mano. Aí as pessoas emocionadas se brigaram, e amigo tritou com amigo, e familiar brigou com familiar, em cima que nem sequer votava na porra de São Paulo. Porque a gente é novo nessa história, a gente nunca teve os poderes de escolha, sabe? Então relaxa. As pessoas acham que a direita está dividida, que acabou, que já era, que o time quebrou, que o time do Ramondino quebrou junto. Pelo amor de Deus, mano, calma aí, velho. Você está por dentro, você acompanha isso todo dia. Então não é que aquele grupo é um grupo de direita que manteve a palavra, que fez um acordo. Eles quiseram foder o Bolsonaro de ponta a ponta. Não fizeram isso. Não fizeram isso, ou seja, aceitaram o Bela Araújo, porque surgiu o Pablo Marçal. E aqui não se trata de enaltecer o Pablo Marçal para rivalizar com o Bolsonaro. Isso é uma idiotice quem fala isso. O Pablo Marçal simplesmente foi o candidato que várias pessoas, inclusive eu, encontraram para fustigar o sistema. Sistema esse, que, repito, não quis nem aceitar o Melo Araújo de vice. Só aceitou depois que o Pablo Marçal apareceu, recebeu a medalhinha do 3I da Bão do Bolsonaro, fez vídeo com vários deputados, com o Bia Kicis, com o Nicolas, ou com não sei mais quem. Então, assim, nós não podemos perder de vista o que aconteceu. Agora, bola para frente. Vai ficar todo mundo se matando na direita, um falando mal dos outros, aí é que enfraquece mesmo. agora, você dizer, você aqui, pessoas que verem que você não tem opinião, tem que ficar quieto e seguir 100% de qualquer determinação que venha, desculpa, isso não é correto. As pessoas têm opinião, inclusive têm opinião porque têm caráter. Porque aqueles picaretas, a ala corrupta, safada, esses sim não têm opinião. Esses é só pagar que ele faz o que você quiser. Agora, as pessoas que têm caráter, que têm dignidade, que têm decência, quando o pessoal fala não tem direita, eu comecei o movimento em direita Brasil em 2006, faz 18 anos. Defendi minha primeira candidatura a deputado em 2006, o lema foi por uma nova direita há 18 anos atrás, a ponto do próprio Olavo de Carvalho, isso está nas redes do Olavo de Carvalho, se alguém achar que eu estou mentindo, vai lá procurar. O próprio Olavo de Carvalho gravou dizendo o melhor candidato é o Ricardo Salles, eu voto no Ricardo Salles em qualquer partido que ele estiver, não se trata de partido e sim de pessoa. Isso, palavra do Olavo de Carvalho, há 18 anos atrás, na verdade 17. Portanto, eu estou tranquilo com isso, nunca levantei uma palha contra o presidente Bolsonaro, nunca fiz nada contra, ao contrário, estou dizendo aqui para você, eu fiquei de 1º de janeiro de 2019 ao meio de 2021, me enterrando lá no governo para ajudar a defender e continuei defendendo na Jovem Pan e continuei defendendo como deputado. Agora, dizer que o Nunes é a salvação da direita, é o representante da direita, aí também não, desculpa, aí também eu tenho os meus limites. E isso não significa que eu não apoio o que eu deixei de ter de admiração, o que eu deixei de ter parceria com o Bolsonaro, de jeito nenhum. Só que eu vi o que essas pessoas que estão na candidatura do Nunes fizeram com o próprio Bolsonaro ao longo desses meses todos. É questão de tempo até todo mundo perceber o monstro que é o Centrão, porque está todo mundo lá torando champanhe que o PT já era, o PT já era, como se o PT fosse alguma coisa além de um defunto fantoche do próprio Centrão, né? Mas isso vai ser uma longa história, né? A coisa que se o debate aí pegou fogo e eu quero saber a opinião de vocês aí, né? Chega, né? E até a próxima. Tchau, tchau.